Muito bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da BDTIC para estar falando um pouco sobre essa política pública de telecomunicações que está agora em consulta pública. Agradecer na pessoa do Zé Lessa, cumprimentar os demais panelistas, porque realmente esse evento é bastante oportuno. Nós estamos aí no meio dessa consulta pública a que eu me referi. Ela teve início, se não me engano, no dia 18 de outubro e vai vigorar por 30 dias. Então, nós estamos na iminência do encerramento dela. Então, é uma oportunidade de ter um debate e ainda de contar com mais contribuições. Nós já tivemos mais ou menos 250 inscritos para contribuir e já tivemos, já temos cerca de 40 contribuições realizadas. Então, eu diria que é um processo que está andando razoavelmente bem. O contexto da revisão e da apresentação dessa proposta é um de atualização da regulamentação. Da mesma forma que nós estamos fazendo uma atualização e trabalhamos intensamente nisso, especialmente no ano passado, no sentido de fazer uma atualização da LGT, através das contribuições e do apoio ao PL 3453, e depois PLC 79 no Senado, é no sentido de corrigir e atualizar questões da LGT que estavam antigas. Então, assim, na regulamentação nós estamos fazendo a mesma coisa. Essencialmente, nós estamos apresentando uma proposta de um novo decreto, que vai substituir os três decretos até aqui em vigor, que regulamentam a atividade de telecomunicações. Do ponto de vista de contexto de serviços e tecnológico, o que fundamenta isso é o declínio no interesse do STFC. Eu acho que todos aqui já participaram de inúmeros debates e palestras e estão até cansados de ouvir o quanto que o serviço de telefonia fixa é decadente, como ninguém mais usa em casa, como ninguém mais atende o telefone, e quando o telefone fixo toca, ou um parente muito idoso, que ainda liga para você através daquilo, ou é oferta de algum serviço. O que acontece também é que, inclusive, no parque de universalização, de TUPs, você tem que apenas 20% desse parque está sendo utilizado, e, dados os 20% utilizados, a quantidade de minutos efetivamente utilizada é bastante baixa. Então, até no telefone público, no orelhão, existe um interesse muito grande. Nós temos uma situação de fim das concessões em 2025, uma leitura, inclusive, já da inviabilidade dessa concessão, do desequilíbrio iminente que existe na prestação do serviço, de acordo com a estrutura que existe. Um problema com relação a bens reversíveis, que desestimulam o investimento em rede, principalmente nos componentes compartilhados. Nós temos a questão da convergência tecnológica, que, hoje em dia, graças à digitalização, o que se tem é que a telecomunicações, na verdade, é um serviço de dados, e, a partir do qual, você presta qualquer serviço em cima dele. Assim, o interesse hoje, não é mais a telefonia fixa, é o serviço móvel pessoal, principalmente no que diz respeito ao uso de dados, que, na mobilidade, é o SMP, a licença para dados, e, no fixo, nós temos o SCM, que também é a licença de banda larga. Nós temos uma situação de competição heterogênea no país, O país, em inúmeras localidades, goza de uma concorrência bastante saudável, com quatro grandes operadoras atuando no país. Então, assim, é até uma situação concorrencial privilegiada, mas você tem inúmeras áreas do país em que você conta com uma única operadora. Então, assim, do nosso ponto de vista, poderia haver uma regulamentação diferente, até para estimular essa atividade nessas outras áreas. Nós temos um país que goza da tecnologia do primeiro mundo, mas temos um país que, às vezes, não tem conexão nenhuma, não tem conectividade nenhuma. Então, é pior do que qualquer país em dificuldades. E, às vezes, isso tudo você pode identificar em uma mesma cidade. Você pega uma cidade como São Paulo, você verifica tudo de melhor do primeiro mundo como tudo de pior que existe nos países em desenvolvimento. E a questão de identificar qual é o papel do investimento público e o papel do investimento privado. Os trabalhos que vinham sendo feitos, que vocês, tendo em vista o perfil do grupo, devem ter acompanhado, é o GT de revisão do modelo. Isso aconteceu em 2015. Ele gerou uma portaria em abril de 2016, antes mesmo da mudança de governo. Tivemos lá um decreto, o 8776, que estabelece diretrizes para a Anatel e também um plano de Brasil Inteligente. Tivemos uma proposta de PGMU. Finalmente, o PL 3453, até que começou um pouco antes desses trabalhos. E agora nós temos a proposta de um novo decreto. Os quatro primeiros instrumentos que eu mencionei têm por objetivo a antecipação do fim das concessões, tendo em vista a dificuldade que o modelo encontra hoje em dia. Na questão do PL 3453, eu acho que um ponto importante para ressaltar com relação a essa política é a possibilidade de que as concessões sejam adaptadas para autorizações, mediante o pagamento de um preço. e preço esse a ser honrado, mediante compromissos de investimento. Então, nesse aspecto, essa política que nós estamos apresentando aqui é bastante relevante, porque ela define o direcionamento dessa política de investimentos. Eu vou passar um pouco rápido, mas, assim, sobre o PLC, eu diria que, com relação ao que nós estamos discutindo aqui agora, eu acho que o principal ponto de relevância são os compromissos de investimento. E, ressaltando que você tem a possibilidade de migração, de outorga, mas você ainda terá as garantias de que todo o serviço desenvolvido e prestado até aquele momento continuará sendo prestado, inclusive, mediante oferta de garantias para esse fim. Novamente, isso é uma previsão do PL, com relação ao direcionamento desse investimento, e nós desenvolvemos a política, mais ou menos, nessas linhas. Eu acho que um aspecto importante, com relação ao Instituto das Concessões, é que, diferentemente do que se diz, o PL não determina o fim das concessões. Até ao contrário, ele prevê que as concessões poderão, inclusive, ser renovadas indefinidamente. E, por outro lado, também estabelece, mais precisamente, através de lei, um conceito da reversibilidade de bens, e atrelando esse conceito, e vinculando estritamente a questão da rede de telecomunicações. Então, permitindo que se faça investimento, sem ter dúvida, se o bem vai integrar o conjunto de bens reversíveis ou não, e de que forma, e também com relação aos bens que deixam de ser reversíveis, e que, portanto, podem ser monetizados. Um outro detalhe que é importante aqui ressaltar, mas aí já vai depender do trabalho e da anuência do Ministério do Planejamento, é de que as taxas e os preços públicos cobrados pela agência também poderão ser convertidos em investimentos, mas isso vai depender de uma aprovação orçamentária do Ministério do Planejamento. O valor de adaptação, não. O valor de adaptação, ele já é diretamente direcionado para os compromissos de investimento. Esse novo decreto, ele vai substituir, como eu disse, todos os decretos existentes. Então, nominalmente, o 4733, de 2003, da época do Miro Teixeira, do MCTIC, o 7175, que instituiu o PNBL, e que estabelece o papel da Telebras, aí, nesse, no plano, no desenvolvimento do plano, e o 8776, que, dentre outras coisas, também instituiu o Programa do Brasil Inteligente, que é uma evolução do PNBL. como o decreto, ele substitui todo o arcabouço existente, ele tem aquela estrutura tradicional, de estabelecer os objetivos gerais, específicos, de telecom, e para o desenvolvimento tecnológico, as competências do MCTIC, e de detrizes de inclusão digital, e para a Anatel, e para a aplicação dos recursos públicos. A inclusão digital, pela primeira vez, é incluída numa política pública, ela já tem um papel relevante no Ministério há bastante tempo, era, inclusive, uma secretaria independente, com a fusão dos ministérios, passou a integrar uma diretoria da Secretaria de Telecomunicações. e está tendo um destaque relevante na regulamentação proposta. Objetivos gerais de telecomunicações são sempre de garantir aos usuários acesso, telecomunicações, a tarifa, preços razoáveis e em condições adequadas. Principalmente, também gostaria de dar o destaque da inclusão digital. Outro papel extremamente importante é com relação à competitividade e desenvolvimento econômico. A agenda digital é uma pauta principal de todos os governos, de todos os países do mundo. Então, esse é o grande tópico do momento. Então, não só tirar a telefonia fixa do centro da política pública, como colocar a banda larga, mas já inserida no papel que ela tem de relevância, de contribuir para o desenvolvimento de toda a atividade econômica da sociedade. Então, já disse, banda larga no centro da política pública, levar conectividade para áreas rurais e remotas. Nós estabelecemos novas diretrizes para a Anatel, na sua atuação regulatória. Algumas dessas, metade delas são as mesmas que já existiam, e nós estamos enfatizando a transparência em termos da oferta na relação de consumo, a promoção da competição, mas um destaque bastante importante para o estímulo a investimentos. Então, assim, é uma leitura diferente. No passado, havia um enfoque bastante grande e uma priorização importante da competição para levar maior qualidade, vamos dizer, e maior oferta para o usuário. Aqui nós temos uma preocupação de viabilizar que os investimentos ocorram. IoT e 5G implica numa quantidade de investimentos muito maior do que já existe hoje. Então, hoje, com a banda larga, as operadoras, elas precisam duplicar a sua capacidade a cada dois anos, porque a cada dois anos o volume de tráfego cresce dessa ordem. Então, assim, você precisa estimular que investimentos que cada vez têm menos rentabilidade continuem ocorrendo, porque agora você vai investir em rede, você vai ter que ter muito mais fibra, você vai ter que ter muito mais dispositivos conectados na rede. Então, o estímulo e investimento é absolutamente essencial. E, como tudo está conectado, a segurança da rede e a privacidade dos serviços prestados utilizando essa rede são essenciais. Então, tem que haver uma proteção da rede, tem que haver uma proteção dos serviços e, portanto, dos usuários que estão utilizando essa conectividade que vai ser absolutamente universalizada. Em termos de objetivos com relação ao desenvolvimento tecnológico, não há grande novidade, a não ser a inserção da inovação na cadeia produtiva mundial. Assim, não tem como o Brasil ter a pretensão de ser líder ou desenvolver qualquer coisa isoladamente. eu acho que o papel aqui é participar pari-passo com o desenvolvimento tecnológico em todo o mundo. O decreto revisa as competências do MCTIC, ele é bastante principiológico, o objetivo aqui é evitar que ele fique rapidamente defasado e prejudicado em função do desenvolvimento tecnológico, como aconteceu com esses outros decretos que estão sendo substituídos, e prevendo uma competência do MCTIC de regular casos mais específicos através de portaria. O destaque que eu vou dar aqui. Diretrizes para a inclusão digital, como eu falei, atendimento para regiões remotas, levar TICs para a cidadania, desenvolver a capacitação da utilização de TICs, com programas que sejam sustentáveis e, no mínimo, promovam o governo eletrônico. Como eu disse, com relação às diretrizes para a Anatel, eu diria que, assim, o lado direito, a coluna direita aqui, representa as novidades. eu vou só até citar a regulamentação do preço do atacado que sentiva investimento, no sentido de que o compartilhamento é importante, sim, mas estabelecendo que o custo e o valor do investimento realizado vai ser devidamente remunerado. Qualidade baseada na experiência do usuário, simplificação normativa, e aí a dificuldade, o quadro já foi embora, mas eu tenho até pena dele, porque desconstruir é muito mais trabalhoso do que fazer, porque tem que acontecer de forma criteriosa, não dá para simplesmente numa penada revogar tudo que existe, porque o que existe tem que ser melhorado naquilo que é falha e naquilo que se mostra inviável corrigido e extinto. Mas, de qualquer forma, significa bastante trabalho para todo mundo que está aqui, inclusive. Proteção das infraestruturas críticas e a mitigação dos riscos cibernéticos em linha com o que eu expus anteriormente. Então, com relação ao direcionamento dos investimentos, a orientação será no sentido de priorizar a rede de transporte, são os back halls, nós estamos falando em rede de fibra e nós estamos falando também em conexão de rádio digital de alta capacidade. E aqui o objetivo é levar a conexão do back hall para todas as sedes municipais do país. Levar a rede de acesso móvel 4G para todas as sedes municipais também, até porque cidades abaixo, acho que, de 30 mil residentes, eles não estão contemplados nos compromissos perante a Anatel para receber esse investimento e também servir, identificar e servir com redes de pelo menos 3G, os distritos não cede com uma densidade populacional relevante. E a última questão é você levar infraestrutura de conectividade e de qualidade para as localidades de grandes centros que são carentes dessa infraestrutura de acordo com uma granularidade maior. A prioridade é atender localidades com maior demanda potencial. Esse direcionamento é feito com base num estudo desenvolvido pelo IPEA, contratado pela Anatel. É um estudo que explora todas as alternativas que se tem de fazer investimentos, de priorizar investimentos conforme o perfil de cada lugar. E a maior demanda potencial mostra que é melhor curva em termos de retorno, em termos de atender população carente, em termos de promover desenvolvimento econômico em todos os quesitos. Mas a Anatel sempre continua desenvolvendo esses estudos e pode fazer ajustes dessa priorização. ela sempre vai dizer onde os investimentos vão estar sendo realizados com a devida publicidade. Todos esses investimentos não gozarão do feriado regulatório. Os investimentos que são incentivados por redução de impostos, visando ampliar o alcance, eles, sim, gozam de um feriado regulatório porque você está promovendo maior investimento em mercados economicamente atrativos. Nesse caso, são mercados não atrativos, que você tem uma perspectiva de ter uma primeira rede, uma rede única, então, a regra é do compartilhamento desde o primeiro momento. Esse mecanismo de leilão reverso é um mecanismo que nós víamos estudando, mas nós entendemos que ele é melhor adequado para situações onde você tem um financiamento público através de um fundo, através do orçamento do governo, e que não é o caso, nos casos de taques e no caso de valor de adaptação, onde um preço público vai ser pago mediante um investimento, um compromisso de investimento assumido pelo operador interessado. Rapidamente, cidades inteligentes no ministério é um programa um pouco diferente do que o nome pode dar a entender. Smart Cities é um tópico absolutamente extenso no capítulo de OT. O nosso aqui tem um pouco a ver com isso, mas é mais aquele programa anterior de cidade digital, desenvolvido para atender municípios com uma baixa população e que conecta com fibra ótica todos os órgãos públicos e principais equipamentos públicos do município e que também oferece acesso público e gratuito, junto com telecentros e também adicionando uma camada acima da rede, pelo menos o governo eletrônico e serviços básicos aí sim de Smart Cities. para dar o exemplo, faz parte desse decreto também a disponibilização de todo patrimônio imobiliário federal para a instalação de infraestrutura de telecomunicações especial às antenas. esse decreto ele tem um papel importante, mas eu acho que para a revisão e atualização plena do setor nós temos que concluir a aprovação do PLC 79 e nós precisamos também trabalhar fortemente na correção do fundo de universalização do serviço de telecomunicações que já está tramitando no Congresso e que vai ser o principal elemento de um financiamento para a política pública de forma contínua. Além disso, nós temos que fazer também essa revisão da tributação sobre o serviço de telecomunicações e com relação também às taxas e às SIDs que incidem. O Juarez mencionou com relação à IOT a nossa posição e o que a gente defende é que deve ser isento para dispositivos de IOT. Isento com possibilidade depois de revisão mais na frente depois que o serviço for implementado e estiver estável da identificação de quanto se pode efetivamente arrecadar sem afetar um desenvolvimento econômico desejável. Inicialmente é isso. Fico aberto a perguntas. Eu acho que o debate é mais importante e eu acho que isso que eu apresentei hoje já não é mais novidade aqui para ninguém. Obrigado. Obrigado.